A primeira pergunta já é pra polêmica, já, rapaz do céu, vamos pra cima. Bora, Demerson, perguntas aleatórias aqui. Valendo. Contra quem é mais difícil de jogar, Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Passe gol no Corinthians ou no Flamengo? Nos dois. Título mais importante da carreira? Libertadores. Jogador mais resenha do Cuiabá? Wesley. Não, ele foi no Palmeiras. Cuiabá. Foi no Cuiabá? Cuiabá. Vixe, mano. Quer voltar do Júnior? Quer voltar? Vamos voltar. Jogador mais resenha do Cuiabá? Cuiabá, Pipi. Jogaria no Flamengo ou no Corinthians? No Vasco. Você quer me errar? Um jogador que você convocaria se fosse o Tite? Dudu. Quem vai ser o artilheiro da Copa? Neymar. E o melhor jogador? Neymar. Qual vai ser o final? Brasil e França. Na seleção atual, jogaria no lugar de quem? De ninguém, pai. A seleção tá completa. Próximo técnico da seleção deve ser o... Abel Ferreira. E pra fechar, um jogador que você mandaria aquela piscadinha? Pra todo jogador do Corinthians. Valeu, né? É bom. forecolo.